Palmeiras cansa de esperar e exige na Justiça 61 milhões de reais de ex-parceiro. O jornalista Perrone publicou uma reportagem em sua coluna no UoSport neste domingo, 26, que fala sobre uma ação do Palmeiras na Justiça que cobra uma dívida da empresa WTorre que ultrapassa 61 milhões de reais. Em uma decisão de primeira instância publicada no último dia 15, a antiga parceira do clube, a Real Arenas, pague o valor milionário ao Verdão em até três dias após a confirmação do recebimento da citação. A Real Arenas foi constituída pela construtora WTorre para gerir o Allens Park e o Palmeiras entrou com a ação judicial em 2017 por conta de cobranças relativas à receita obtida pela empresa explorando a arena palmeirense e que não foram repassados ao clube, de acordo com o documento assinado pela equipe Alviverde, caso a Real Arenas discorde da decisão judicial. Terá 15 dias para apresentar em bagos a execução. Em contato com a reportagem do UoSport, a empresa divulgou uma nota e não confirmou se vai efetuar o pagamento ao Palmeiras. Em relação à ação de execução de título extrajudicial, a Real Arenas não comenta ações em julgamento e aguarda a decisão judicial para definir os próximos passos, escreveu. Palmeiras poderá receber quantia milionária de construtora. O Palmeiras entrou com a ação em dezembro de 2017, quando na época o pagamento previsto era de pouco mais de 13 milhões de reais. Após uma nova petição dos advogados palmeirenses apresentada no fim do ano passado, foi acrescentado ao cálculo a cobrança de repasses vencidos entre dezembro de 2017 e o último mês de 2018. Se você puder nos ajudar com qualquer valor ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe.